Consultório doutor Flávio Moratti, você vai encontrar aqui todos os procedimentos odontológicos e o que existe de mais moderno, inclusive ele tá aqui do meu lado e é palestrante internacional. Vamos falar um pouquinho de sedação? Nós temos a sedação com óxido nitroso, o paciente respira um gás, ele fica tranquilo, relaxado, é muito bom pra quem tem problemas de ansiedade, de medo, odontofóbicos, tem medo de ir ao dentista, paciente tem pressão alta, diabetes, ele funciona muito bem porque controla o paciente, essa paciente vai fazer uma cirurgia de implante agora, temos também as lentes de contato, toda a parte estética, clareamento e é claro, harmonização orofacial. Sou uma das maiores autoridades no país hoje em fios faciais, a gente associa com toxina botulínica, preenchedores, um monte de coisa da harmonização que tá muito em alta hoje. Vocês podem acompanhar todas essas imagens, inclusive no meu Instagram também, que é o DR Flávio Moratti. Então você vai entrar em contato pra ver qual é o endereço mais próximo e agendar a sua avaliação? Isso, com certeza, nós temos no interior de São Paulo, temos aqui em São Bernardo do Campo e temos também em São Paulo. É isso mesmo, Dr. Flávio Moratti, aproveite.